8 Métodos de Depilação, que não machucam a pele O objetivo da depilação, é que seja o mais duradoura possível, mas também que sua agressividade seja mínima. Existem muitos métodos de depilação, e cada pessoa escolherá o mais adequado para as características de sua pele. Existem diferentes métodos de depilação, alguns que podem ser muito agressivos. Em todos os casos, a meta é conseguir uma depilação suave e duradoura. No entanto, apesar dos avanços que a sociedade atual dispõe, a maioria segue recorrendo aos procedimentos mais econômicos e tradicionais. Métodos de Depilação e Cera Quente É um dos métodos de depilação mais usados. Pode ser feito em casa seguindo o procedimento adequado, e sua eficácia é bastante alta em relação aos outros métodos. O maior problema para aplicar a cera quente, costuma ser a alta temperatura, o que somado aos puxões, pode gerar muitas irritações. É esta razão pela qual, não é recomendada para as áreas sensíveis, como o rosto, a axilas e partes íntimas. Cera fria O primeiro e mais importante, é que os puxões, para retirar a cera, devem ser mais fortes, por isso, o risco de alguma lesão é maior. Além disso, devem ser usadas de maneira obrigatória tiras depilatórias para poder aplicá-la. Creme Descolorante Este procedimento é usado normalmente pelas pessoas com pouco pelo corporal e facial. Esta opção permite dissimular quase por completo, a presença de pelos sem precisar eliminá-los. Creme Depilatório É o mais econômico de todos os métodos de depilação, além de ser prático e livre de dor. Eficaz como opção de emergência durante as saídas de verão, contudo, como método permanente é pouco recomendado. Sua principal desvantagem é que não elimina os pelos pela raiz. Por isso, deve ser aplicado com maior frequência. Lâminas de barbear manuais É outra solução válida em caso de apuros, como um convite imprevisto para a piscina e caso, se necessite eliminar os pelos das pernas, ou delinear as bordas da zona íntima. Recomenda-se usar uma lâmina nova em cada ocasião, combinada com creme de barbear, para reduzir os maus-tratos na pele. Máquinas de barbear elétricas Limita-se principalmente ao barbear e delineação da barba masculina. De uso relativamente simples e bastante prático, não é um processo apartamento para todos os públicos. Foram reportados alguns casos de usuários, que asseguram que sua implementação pode ser muito incômoda, e até dolorosa. Dessa forma, é importantíssimo manter o equipamento completamente limpo. Caso contrário, os riscos de desenvolver foliculite são bastante elevados. Depilação com fio Esta é uma técnica milenar, que consiste em eliminar o pelo confio de algodão ou seda. É um mecanismo preciso, pouco agressivo e recomendado de maneira particular, para modelar as sobrancelhas ideais. No entanto, nada impede ser utilizada em outras partes do corpo. Como informação extra, praticamente não causa dor. Novos métodos de depilação Depilação com laser Entre os métodos de depilação, este é o mais efetivo. Especialmente para aqueles com muitos pelos, seja por problemas hormonais, ou por herança genética. Trata-se de um método de depilação definitiva, por isso que é bom considerar quais pelos quererá eliminar. Este método do laser, produz uma sensação de calor suportável, por isso que tampouco, se torna doloroso. Consiste na eliminação do folículo piloso pela propagação do calor, que se espalha através do pigmento contido no ramo do pelo. Curiosidades com relação aos métodos de depilação Apesar do doloroso que pode ser, e do fato de ser uma das opções mais econômicas, alguns centros estéticos insistem em recomendar para sua clientela a depilação com cera. Asegurando, inclusive, que é mais eficiente que o laser. Por outro lado, um dado curioso que muitas mulheres e homens desconhecem, é o tempo que demora para o pelo crescer. No caso das pernas, crescem em uma velocidade de 6,3 milímetros por mês. Enquanto que nas axilas, o processo é duas vezes mais rápido. Em conclusão, em função das características pessoais, e de cada pele, é possível encontrar métodos de depilação, que não causam agressões na pele. Estes conselhos ajudarão você a escolher.